Fala aí parceiros, tudo certo com vocês? Olha esse unboxing de hoje vai ser mais do que épico galera Eu consegui uma caixinha dessas shinings lindíssimas aqui do Japão E eu vou abrir pra vocês Tem mais uma outra caixa aqui que vem shield, vem moeda e tudo mais E eu vou mostrar alguns vários shields que eu vou levar do Japão também Que eu comprei do Japão, vou levar pra vender aí na Chucky TCG Pra quem não conhece ainda, www.chuckytcg.com.br É, eu tive que usar o dente galera, vocês sabem que essas boxes nunca valorizam esse trabalho né E é isso, Rua Goitacazes 436 São Caetano do Sul São Paulo Pra quem não conhece ainda, beleza? As melhores premiações das ligas e torneios são lá galera Legal, legal, vou mostrar pra vocês então aqui Olha aqui, o Buster é bem bonito, o Mew é Foil E aqui do lado as divisórias pra você marcar então todas as cartas da coleção Pra você ter um controle de tudo que você tirou e tudo mais, certo? Vou tirar os Busters aqui pra facilitar a minha vida Hum, vamos lá Galera, só esse Buster, ó, dá até dó de abrir o Buster, olha que coisa linda Pikachu, Mew e Mewtwo Três dos pokémons mais importantes aí da franquia com certeza Esse saquinho aqui já é mais difícil ainda de abrir Mas vamos com bastante calma que tem coisas bem valiosas aqui galera Olha que bonito Um Zorua, um Venossaur, Electrabus e um Raichu GX galera Já começamos com o pé direito Temos um Raichu GX bem bonitão logo no primeiro Buster Vamos lá pro próximo Tem uma Lily também, é estranho, mas tem uma Lily normal nessa edição Sei lá, japoneses né, vai entender Próximo Buster Temos um Croconau Um Sankern, eu acho, sei lá Um Skitch Uma Vocarona Opa É bonito esse Virizion hein Bem bonito, um Virizion Foil E uma Super Scope Up Próximo Buster galera Vamos lá com bastante calma Voltorb Opa É isso que eu vim mostrar pra vocês galera Olha esse Giraxi, que coisa mais linda Isso mesmo, o Foil fica só no Pokémon galera Eu vou tentar bater a luz bem forte aqui ó Vocês vão ver que no quadrado do desenho não tem Foil Apenas no Giraxi, é localizado E o Foil aqui também Na raridade Então essa estrelinha rara aqui embaixo ó É aqui que fica a raridade das cartas japonesas E essa significa que é uma Ultra Mega Blaster rara Bem legal galera Bem bonito mesmo É isso que a gente tá buscando nessa caixa O comum é ver duas dessas né Duas Shinings por box Vamos ver se a gente consegue até melhorar essa marca Os desenhos dessa edição é bem bonito galera Uma coisa com qualidade bem legal E ela é quase que uma Legendary Treasuries Coisas assim né Essas edições assim que vem pra Pra trazer Relançamentos, cartas mais bonitinhas Generations, coisas do tipo Certo? Vamos para o próximo Buster E vamos ver o que vem lá É só falar em edição bonita Começa a vir uns Pokémon feio Arbok Uau Um Shining bem bonitão galera Um Shining bem bonito E uma energia que eu não sei qual é Parece ser a Cyclone Mas sei lá Warp Energy Ou alguma energia inútil aí que eles fizeram né Oh delícia de Buster que não abre Dá o medo de puxar com tudo Porque o que tem aqui dentro pode valer muito E vamos com mais agilidade agora E tiramos Olha que coisa bonita É uma Sione Ou uma Naf Sei lá Algo assim Vamos lá Vamos lá galera Esse box vai render A gente ainda tem mais um unboxing pra fazer Certo? Olha esse Buster quando ele não quer abrir Bate recorde Então vamos lá Assim que o celular quiser Assim que o celular focar Olha parece um míssel Olha que legal E olha Que coisa bonita Não chega a ser um GX Mas é bonito Vamos lá A gente quer tirar o que Shiny Shiny a gente tem pra tirar o Raikwaza Tem o Mew Tem o Arsousa Acho que o Arsousa é o que eu mais quero ver pessoalmente É bem bonita Lá pela Pela internet Mas Pessoalmente pode ser mais O Latios O Latios também é bem legal Bem colecionável né galera Um dos Pokémon que a galera mais gosta também Opa Olha o tamanho desse Mewtwo galera Que coisa mais linda 190 de vida 200 com ataque de X Muito bom Muito legal E todas essas cartas Você pode encontrar No www.chucktcg.com.br Na verdade Essas japonesas Eu ainda não vou cadastrar no início Mas se vocês quiserem entrar em box É só vir em box Que eu dou mais detalhes Dos valores E tudo mais É só vir aí Que a gente vai conversando O foco a princípio É trabalhar só com cartas Português e inglês E aqui no canal Mostrar as coisas japonesas Legais pra vocês Certo Tiramos um Zecron Agora tiramos um Hesheran galera Bem bonito também Essa edição Ela é caprichada nas artes Eu não sei se As cartas são boas Dessa edição Se tem alguma coisa Que vai jogar Que vai mudar a meta Mas em relação a beleza Essa edição é bem bonita Olha a palca Olha que coisa linda galera É quase uma generation mesmo A maioria dos desenhos Agrade a bastante A vista A qualidade da arte Tá bem legal Bem Bem como antigamente Mais ou menos assim Então tá Tá bem da hora Vamos lá Vamos lá Mais ou menos Busters ainda Pra abrirmos E a gente só tirou Uma Shiny por enquanto Um Vinosauro E um Eivoltor Pelo jeito Não é o Bliven Wing Porque são duas incolores Já não é mais o Eivoltor que a gente conhece Pelo menos Ele também saiu em 73 edições Já estava enjoado De ser lançado Com o mesmo ataque Com as mesmas funções Vamos ver diretamente Opa Olha quem veio ali E temos um Raikwaza Galera Olha que coisa mais Cremosa Olha que lindo E tem relevo Viu Tem um pouco de relevo Mesmo na carta japonesa Olha Nossa Que coisa mais linda Os caras acertaram Mil por cento Nessa edição Viu E ela vai ser lançada Aqui juntamente Com a Saindo um quatro Aqui pra gente Né Nos Estados Unidos E no Brasil Não sei como vai funcionar Na Copag Mas aparentemente A americana vai ser lançada Simultânea com a edição quatro Olha o Raikow Também Muito bonito O melhor já bate Tenta Só pode ser bom E estamos finalizando Galera Essa box Temos ali mais Quatro ou cinco Busters apenas Vamos rapidinho Aqui pras cartas Principais Temos um Rupa Dark Bem bonitão Vamos lá Vamos lá Pra quem tá assistindo Até agora Ainda não deixou Seu like Deixa seu like Pra quem não é inscrito Se inscreva no canal Aproveite que A gente sempre traz Conteúdo novo Exclusivo Uau Olha esse em T Eu até perdi a fala Galera Olha que coisa mais linda Esse em TGX Caramba Essa edição Tá Tá demais Cara Tá demais Eu deveria ter Nem ter pego mais Saimon 3 em vez Ter pego só essa edição Em japonês Porque vale muito a pena É As cartas são muito lindas E mais um Que é o Juzinho Mais dois Busters Agora a esperança Já diminuiu bastante De vir alguma mais Mas Quem sabe né galera Quem sabe a gente Não dá sorte Olha aí Como é que ele vem Rapaz Que coisa mais linda Esse Raichu Olha É muito brilho É muito dourado E pra finalizar a box Galera O último Buster Nós então temos Esse Buster Vai ser mais difícil De abrir É claro né Pra dar mais suspense Mas pra finalizar Temos apenas Mais um Fione Eu vou mostrar Rapidinho aqui As cartas foios Que vieram As outras raras Uma mais linda Uma mais linda que a outra Quem tiver interesse Em qualquer uma delas Em várias delas Entra em box Aí vai conversando Com a gente Pode falar comigo No meu perfil Pessoal mesmo Do Facebook Cassiano Roger Mendes E pra finalizar O unboxing de hoje Galera Eu vou mostrar também Essa outra caixa Aqui A gente vai fazer Um unboxing duplo E essa caixa Que também é bem legal Deixa eu usar Da mão Aqui Essa nem precisaria Usar o dente Ela foi um pouco Mais tranquila De abrir Certo É uma caixa Bem legal Então aqui Vou mostrar primeiro Aqui a caixa Ela decorativa E o verso Dela Dizendo aqui Pra quem sabe Ele é japonês As coisas que vem Nela Mas basicamente São alguns busters Galera Vem uma moeda dourada Vem um shield E uma deck box Basicamente é isso Então tem a caixa Aqui O material rígido Como a Pokémon Sempre faz Material de qualidade Tá dando um trabalho A mais Pra abrir Essa aqui Ela é toda fluida Por dentro Olha que coisinha linda E aqui temos O interior da caixa Galera Então vamos começar Com a carta promo Que é bem brilhante Bem estilo Generations mesmo Bem legal Temos Um shield Olha que bonito Infelizmente Não é daqueles Shields foil Porque o shield Foil Brilhante Ele normalmente Dura bem menos Do que o shield Comum Temos uma super moeda Dourada Galera Deixa eu ver Deixa eu ver se ela Vai focar aqui Olha E o verso dela Cosmói Obviamente A deck box Olha que coisa linda Isso aqui deve ter Por enquanto Por enquanto não Não sei se vai ser Anterior Ou próximo A esse vídeo A gente vai abrir Duas boxes japonesas Também Olha Tiramos mais um GX Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quem sabe ainda Pode ver Várias coisas legais Podem ver Muitas coisas boas Nessa box Só saberemos Até o final Por enquanto Vem um GX Um dos mais baratos Provavelmente Um dos mais simples Mas Pode ser que Venham os outros agora Ou pelo menos Mais um Ou uma energia Ou sei lá Nada por enquanto Vocês veem Que o rating Da caixa japonesa Ela é bem mais Padronizado Que a americana Vocês vão ver aí Nos próximos vídeos Que é bem padrão Nada E o último Buster Para finalizar Os unboxings Do dia Temos um Vai ou plume Apenas galera Então aí Para finalizar Esse vídeo Tiramos mesmo Essas duas Belezuras Que vieram na caixa Mas a caixa O que mais vale Com certeza É o Shield É Deckbox É a moadinha dourada Eu vou mostrar Para vocês agora Rapidinho galera Só alguns modelinhos De Shield Que vão ter em breve Aí no site E Só para vocês Terem noção Do que está chegando Eu abri a promo Aqui ó Só para mostrar São duas promos Que vem Olha Olha que coisinha Mais Linda Olha Então É isso Eu vou mostrar Aqui alguns Shields Que vão chegar Em breve Na Tia Que TCG Com exclusividade No Brasil Então temos Alguns modelinhos Deixa eu tirar Daqui essa caixa Para facilitar Temos modelinho Do Ashes Pikachu São seis modelos Diferentes galera Quantidades limitadíssimas Então corra Garanta já o seu Que é um mais lindo Que o outro E basicamente É exclusividade Na Tia Que TCG Temos aqui Mais um modelinho Com vermelho Temos Um Último modelinho Do Ashes Pikachu Temos Olha esse Está bem bonito Mais um Pikachu Sambando Aqui ó A Lola Friends Que é bem legal Temos um dos Norlaks Esse aqui Já tem dono Infelizmente Só vem um Já tem dono Mas Pode ser que a gente Consiga mais Nos próximos dias Mimikil Bem legal Temos também Da pescaria Aqui ó Uhul E é isso galera Mais esses aqui Do cenário Mais alguns modelinhos Aí É isso aí Teremos todos Esses itens E muitos outros Com exclusividade Na ChuckTCG .com.br Rua Aguenta Casas Número 436 São Caetano do Sul São Paulo Gostaria de convidar A todos Para jogar os torneios Lá Conhecer a nossa liga E principalmente Para trocar uma ideia Fazer amizades Lá Galera Muito legal As trocas São permitidas As vendas São permitidas Sintam-se em casa E sejam todos Bem-vindos Obrigado por tudo Por mais essa presença Quem não tiver dado like Ainda Por favor Deixa o like Quem não curtiu O canal Quem não está inscrito Aliás Quem não está inscrito No canal Quem não curtiu A página ainda Por favor O Faça Também Que ajuda Bastante O trabalho E é isso Tamo junto CheckTCG Vários unboxings Exclusivos Para você É nóis E é nóis